E aí gente, tudo bom? Um vídeo de hoje que eu nunca fiz aqui, que é o Demaquila e Fala Só porque eu tô sentindo necessidade de colocar coisas para fora E isso aqui não é uma capa do corpo, eles da alma É só... deixa eu tirar o som do celular É só realmente... sei lá Eu preciso falar Se você gostou dessa maquiagem, antes de falar qualquer coisa Já se escreve aqui do celular e tal É só ir no meu canal Que foi a última maquiagem que eu postei, tá? Bom, o que acontece é... Eu... eu sinto que 2019 tá me castigando muito, assim Não sei explicar Eu vou tirar primeiro o batom com um lencinho de... Cadê? Esses lencinhos Que eu acho que me aleca muito como ele tá de coisa Eu gosto de tirar logo É o ano que... foi o ano que começou já muito... Nossa Que ele começou muito... Na falta de uma boa palavra Eu vou falar intenso Mas é uma palavra tão, assim, focou Mas é, tipo, intenso mesmo Porque ele... Eu não sei a situação que eu tenho É que, tipo, 2019 tá correndo muito E tá, tipo, assim... Se você não vier atrás de mim Eu vou embora E eu... É como se eu estivesse me sentindo Sob pressão o tempo todo E eu não funciono bem assim Na pressão Eu funciono idiota Ai, tem que... E aí, eu... Hoje é dia 21 Ó, eu gosto muito de tirar maquiagem com óleo de coco Eu simplesmente passo na mão como se fosse um creme Vou esfregando, tá? Sem segredos Eu... Ó, sai super fácil Muito, muito fácil Ó a base aqui, já não tem mais nada Então o que acontece Eu tô me sentindo muito perdida Eu não sei se vocês também estão se sentindo assim Isso é uma coisa minha Mas eu tô me sentindo muito, muito, muito perdida Eu tô... Volta e meia eu tô tendo crises de... Sabe quando você empaca? Eu tô empacando Muito, muito mesmo É... Eu tô com esse problema da minha pele, da acne Que não passa Eu já tô tentando de tudo É... A minha dermato... É... Já me passou os exames Pra eu fazer caso Nada do que a gente tá fazendo agora Somos... É nossa... Estamos no nosso último protocolo de pele Se isso não der certo Eu vou ter que tomar rocutan Então a gente... Eu já tô com a requisição de... Dos meus exames, né? E... A minha pele tá muito ruim Ó, eu tô tirando... Deixa eu dar um zoom pra vocês verem Tá vendo? É como se fossem umas inflamações Ó lá É muita gente Isso aqui... Olha isso Tem noção? É o que a maquiagem esconde, né? Tem muita, muita mesmo Então... É... Tudo isso tem me deixado muito insegura Tudo isso tem me deixado muito... Cheia de bloqueios Muitos e muitos bloqueios Eu tô me esforçando muito Ai, não pede chorar Eu tô me esforçando muito Pra poder fazer muito conteúdo pra vocês Lá nos stories No instagram Tô me esforçando mesmo Eu quero que 2019 Seja um ano pra mim Que eu não tenha preguiça Eu preciso me jogar Se eu escolhi Que eu quero trabalhar com internet Eu preciso fazer mais Sabe? Eu tava fazendo pouco Eu tava ficando na zona de conforto E não era isso Não é... Isso não tá... Não é isso Se eu ficar assim Não... Eu não vou pra lugar nenhum E não é uma questão de tipo Ah... Sei lá Não... Sei lá Ah... Então às vezes eu também acho que eu tô fazendo drama Eu me cobro muito pra não sofrer Porque eu tenho uma vida privilegiada E eu não tenho nada pra reclamar Entendeu? Sabe quando você fica tipo assim Ah, eu tenho tanta coisa boa Essa é a piora Eu tenho tantas coisas boas Que eu não me sinto nem no direito De reclamar, sabe? Mas a verdade é que eu não tô tão feliz assim É... Tá me faltando coisas que eu não sei nem... Identificar Não tô entendendo, sabe? Não tô entendendo Eu tô me sendo muito perdida Não é real Eu tô me sentindo desmotivada A gravar vídeo Parece que tudo que eu faço não tá bom Eu não tô gostando do meu trabalho Eu não tô gostando de... De... Da minha pele Eu não tô gostando de mim Eu tô me sentindo... Eu tô sentindo que eu tô me escondendo cada vez mais Numa época que eu tenho que aparecer cada vez mais Porque tem um estúdio novo, né? Eu abri um estúdio com o Nat Tenho para maquiadores Tudo tá me sugando muito Eu acho que... Eu não sei se eu tô dando conta Eu tenho estado muito sensível É... Eu tenho me magoado com coisas De pessoas muito queridas Muito próximas E eu não tenho dito nada É... E... Eu não falo nada Porque eu sei que é por causa da minha fase Né? Que eu não tô bem Então tudo me abala mais Só que ao mesmo tempo Não falar É... Faz com que... Eu guarde muita coisa E eu não sei se isso também faz bem já Eu queria estar mais... Eu queria estar mais... Ativa aqui Mesmo Eu queria muito estar Mas eu não tô motivada As minhas iluminações Se eu... Se eu... Eu não quero mostrar Porque tá feio Sabe como? Mas se vocês pudessem ver a gambiarra Que tá aqui atrás Pra poder iluminar esse vídeo Mesmo assim faz sombra Sabe? Olha aqui Isso que me irrita de um jeito Eu tô... Tipo... Eu sinto que eu estou com os nervos A forro da pele Tem três iluminações diferentes aqui Não é bom o suficiente Ai... Eu queria... Ó... Eu acho que o óleo de coco Ele tira quase tudo Não sei Eu me sinto melhor com ele Eu nem sei se é bom pra acne e tal Mas... Eu gosto de tirar com ele Sempre tira com ele Sempre tirei E continuarei tirando Ui! Pera aí que eu vou... Passar meu sabonete e volto Pera aí Depois que eu tiro É isso que eu faço Eu lavo... Eu molho o rosto Aí eu uso esse aqui, ó Que é meu sabonete da Actine Que foi o que minha dermato indicou Que ela disse que eu acho que é o melhor Ultimamente Eu boto ele na minha fora Tá vendo que ele tá aqui, ó E aí eu venho com ela aqui Então... Voltando Eu nem sei o que eu tô falando mais E aí... Enfim E aí eu sempre acabo... Eu quero muito, muito, muito Esse ano parar De reclamar menos, sabe? Às vezes eu reclamo da minha pele E aí reclamar da minha pele Faz com que várias pessoas Me mandem Mensagens Dando dicas pra minha pele Dizendo que eu tô usando isso assim Que eu devia usar tal coisa Mas assim... Eu sei que é na melhor das intenções Mas... Gente, eu tô sendo acompanhada por dermar Vocês acham que eu já não tentei de tudo? Acredita, amiga Eu já tentei de tudo Que você imaginar E às vezes isso me frustra um pouco, sabe? Porque meio que não ajuda Só me deixa mais ansiosa ainda Esses pitacos, sabe? E tem os que eu até gosto Porque são de coisas que eu uso Aí eu aproveito e procuro Mas aí às vezes eu tô num dia ruim Eu tô mal-humorada E aquilo me incomoda Sei lá, gente Eu fico com medo de falar isso Pra vocês não quererem parar de falar comigo Porque não é o caso É só uma questão de eu estar realmente muito estranha comigo mesma Eu não tenho tido tempo pra fazer meus evangelhos Eu sinto que a minha ligação com Deus tá um pouquinho atrapalhada Isso também me deixa muito insegura Porque eu me sinto só sem ele Sabe? Não é sem ele Mas porque eu sei que ele não me abandona Mas eu me sinto só quando eu não me concentro nele E aí É... Sei lá Eu acho que eu tô com... Eu não sei explicar Não sei mesmo Eu tô com um pouco de vergonha das pessoas, eu acho Sabe? Tipo, eu não quero... Eu tô me sentindo... Eu não sei Vocês tão vendo como eu tô confusa? Eu não tô conseguindo falar Eu não consigo me expressar mais Parece que eu não sei mais falar aqui na câmera Parece que eu não sei mais... É... Nada Eu tô mal mesmo Não sei E isso foi esse ano, sabe? Eu senti que isso começou mais forte esse ano Então, eu peço que vocês tenham muita paciência comigo Porque é como se eu estivesse entrando numa fase diferente Eu já tinha ouvido falar que os 29 anos É... Um ano muito punk essa vida da gente Que é um ano muito intenso Mas eu não sabia que era tanto Que era desde o início Sabe? Eu tô realmente me adaptando Talvez seja a fase mais estranha Que eu já entrei, assim Então... A sua demora, né? De parar de... Vocês conseguem ouvir? Acho que não, né? Tá vibrando ainda Então eu tô aqui, tipo, fofocando com vocês Sabe? Como eu falarei com uma amiga E eu não tenho tido nem... Iniciativa de falar De desabafar com a amiga minha Eu não tô fazendo terapia Eu tô me sentindo, sabe? Acabou Olha como fica sujo Como ainda tinha sujeira Dá pra ver? Eu vou lavar, peraí Pronto Depois que eu lavo Eu seco ele Aí eu venho com minha água termal Essa aqui é da Avene Demora pra acabar Gente, é ótima E ela sempre acalmar a pele É cicatrizante É muito boa Eu deixo assim papada mesmo E me deixo secando sozinho Eu acho que eu É... Tô tentando alcançar coisas que eu... Tô fazendo muita coisa, entendeu? Mas eu não quero É... Reclamar e desistir Eu quero dar conta Só que isso me exige um período de adaptação Que eu... Que tá punk, velho Tá tipo Bora, bora, bora Na minha cabeça Tá tipo Bora Não pode descansar Não pode relaxar Tá num ritmo tão frenético Que às vezes Que eu tenho Tipo hoje mesmo Hoje não, ontem Eu fiquei em casa E eu falei Ai, eu não quero fazer nada hoje Eu preciso respirar um pouco E eu comecei a me sentir culpada Por estar descansando E eu arrumei coisas pra fazer, sabe? Eu arrumei coisas Eu comecei a fazer coisas Porque é como se eu estivesse me julgando Por estar parada Não sendo produtiva E isso não é saudável Entendeu? Eu não sei nem se esse vídeo vai fazer algum nexo Em algum momento Porque eu tô falando umas coisas que estão vindo na minha cabeça Só pra lembrar que essa rotina aqui É uma rotina pra minha pele, tá? Uma coisa que eu adquiri pra mim E isso é outra coisa também Que eu quero parar de fazer com vocês E quero parar de ver isso nas outras pessoas Eu tinha muito isso Eu tenho um bloquinho desanotado De coisas que blogueiras, youtubers usavam no rosto E eu comprava pra ela também Gente, a minha, assim, a minha dermato Me ensinou uma coisa importantíssima Nesses anos que eu vou nela Foi isso Que ela, tipo, brigou comigo Da última vez que eu falei Ela falou Você adora Cada pele é uma pele A acne No meu caso, né? A acne é uma doença da pele Não é simplesmente um... Sabe? É uma doença na pele Todas as doenças são tratadas com remédio Tudo que você tava fazendo Gastando dinheiro Tudo isso são coisas muito superficiais Não é assim Essas meninas, elas ganham dinheiro com isso Elas estão ali justamente pra fazer você comprar Todos aqueles kits Que é um... Que é, assim... É muito mais mental É um processo muito mais mental De você estar ali Se cuidando com aquele cheirinho gostoso Do que realmente é algo efetivo Que realmente vai mudar a sua pele, sabe? Sua pele tá doente A minha acne tá toda E meu rosto tá inflamadíssima Ela falou Seu rosto tá muito inflamado A gente tem que entrar com remédio E tudo isso vai frustrando a gente, sabe? É muito perigoso a gente estar aqui na internet Eu tô aqui Eu sei que eu não sou uma youtuber gigante Mas eu sei que eu influencio pessoas Eu sei disso Então se eu estiver aqui e disser pra vocês Olha, usa óleo de coco pra tirar sua maquiagem Pode ser que óleo de coco não seja bom pra você Então não faz isso, entendeu? Chama primeiro Vai no médico Vai na dermatologista Pergunta a opinião dela Para a sua pele Eu tô falando da minha pele Eu não tenho como falar da sua Não tenho como Então não faz isso Para de fazer isso também Você que tá aí do outro lado Nem tudo que as pessoas falam Sobre cuidados com a pele Remédio pra emagrecer A gente sai comprando tudo E a gente é muito doida É isso Bom, já secou E aí agora o que eu faço? Eu tô usando o Hidro Boost Da Neutrogena Só na área dos olhos Eu tinha comprado O... do rosto Mas... Irritou muito a minha pele Muito E eu lembro que na época Eu tinha até feito um post Super animada sobre ele E... E eu fiquei na dúvida Depois se eu apagava ou não Porque, gente Minha pele voltou a ficar assim Inclusive também por causa dele Ele inflamou muito Porque apesar dele dizer Que ele é... É... Sem óleo e tal Minha Dermato falou Que ele é uma bomba De óleo E ele tem sim E ele é muito pesado Pra minha pele E por isso que irritou Porque ele tipo Pesou muito E aí Inflamou a minha pele Só que aí Esse das áreas dos olhos Ainda não me causou Nenhum tipo de problema Então eu continuo usando ele Só aí também E aí depois que tá tudo seco Eu passo esse ácido Que na verdade é um gel De liberação controlada Tô mostrando Porque vocês não vão conseguir Comprar mesmo Porque precisa de receita E não vai me evitar De pedir pra alguma amiga Que é médica da receita Pelo amor de Deus É... Eu passo ele Obviamente só à noite Tem cheiro de remédio já Cheiro de ácido E é assim que eu durmo É assim que minha rotina Da noite termina Toda vez que eu me demaquilo Que depois de vocês É isso que eu faço E vou dormir assim Então é isso Terminei aqui O que eu queria falar Com vocês pra esse vídeo Na verdade Nem que eu queria falar Era muito mais Que vocês entendessem O que tá passando Aqui na minha cabeça Quem lá Tá me seguindo lá No Instagram Volta e me Eu falo sobre coisas Nesse sentido Eu tô realmente Me sentindo Sentindo perdida mesmo Tô me sentindo perdida E eu sei que vai demorar Um pouco pra eu voltar Pro lugar Então eu peço paciência Pra vocês Todo mundo tem fases Essa é a minha fase De agora Eu aceito ela E eu vou viver ela Com toda a minha humildade E eu só vou torcer Pra que dê certo Né E é isso Tá Esse foi o Demaquila e Desabafo Primeiro abraço No canal Espero que vocês tenham gostado Tá bom Então é isso Fiquem bem Com vocês Tá Saúde mental Corpo físico Tudo isso vem depois A saúde mental É muito importante Não adianta nada Você trabalha Todo esse externo Se a sua mente Não estiver bem Não adianta Ouve Tia Isa Não adianta Não adianta Se você puder Só investir Numa coisa Tiver que escolher Entre Saúde Física Investe na mental Investe na mental É a sua mente Que comanda tudo Uma mente saudável Transforma o corpo Num casulo saudável Vai por mim De verdade Tá Não esquece disso Beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau